Essa ideia, onde que surgiu será, né, meu? Da onde você tirou isso, Paulo? Não, conta que deve ser engraçado, velho. Muito engraçado. Eu vou prestar atenção. Eu sou de dormir muito pouco. E uma bela noite eu acordei preocupado de umas concorrências desleais que eu tinha. E eu precisava ter um diferencial. Eu tinha que quebrar o gelo com o meu cliente. Aí eu pensei. Eu tinha um cartão convencional. Dizem que todo mundo que olhava o meu cartão, eu chegava na propriedade, os produtores nem me recebiam. Cartãozinho lá, escrito Paulo Silvestre, esterco de galinho. Quando eu, nessa noite eu acordei, eu tive essa ideia, eu falei, eu vou ter que arriscar. Vou ter que mudar, vou ter que fazer acontecer. Aí eu pensei assim, eu chamo Paulo, trabalho com o quê? Com esterco. O esterco nada mais é que bosta. Pronto, eu vou chamar Paulo bosta. Gelou, gelou, caiu. Gelou, gelou. Aí eu falei assim, mas tem que ter um fundamento a empresa do Paulo bosta. Empresa do quê? De merda. Pô, eu já sei. Paulo bosta, empresário de merda. Aí, aí foi... Eu não sabia qual seria a reação, cara. A reação você não sabe. Vai lá, vou divertir a galera. É, mas foi assim, então foi emocionante porque deu uma transformação no nome que, de pejorativo, que é bosta, virou coisa interessante, virou produtiva, virou a... Em reuniões, virou discussão. Olha que legal, você viu o Paulo bosta, vende esterco, começou aí, entendeu? Claro, cara. Todo mundo querendo postar internet, essa coisa toda, aí foi onde que expandiu o nome, a marca. Graças a Deus, hoje é registrado, é patenteado. E estamos aí. E é um sucesso. Mundial, cara. Graças a Deus. É. E, gente, tem muitas pessoas que... Tem muitas pessoas, vou, que falam que o brasileiro, ele precisa ser estudado. porque ele é muito criativo. Onde já se viu Paulo bosta, empresário de merda? Peraí que eu vou pegar aqui, cara. O empresário. O Vanessa se diverte, cara. Aqui, ó. A vida é essa, gente. Esse aqui eu deixei pro Vanessa. Gente, olha que legal. Paulo bosta, empresário de merda. Ó, precisou de esterco. E olha, vou falar pra você, eu não sei, né, cara? Mas eu acho que através dos nossos vídeos vai dar mais uma divulgada aí no seu trabalho, cara. Cara, agradeço. Vai levar o seu trabalho pra mais pessoas, viu, Paulo? Agradeço de coração, cara. Eu sou muito fã dessas iniciativas em que você se coloca num lugar inferior pra ajudar.